Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você, sobre a sua casa, sua família, sobre tudo que te pertence. Eu profetizo o Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Que o Senhor te exalte, que Ele coloque você por cabeça, por cima e que Ele conceda o que deseja o seu coração como está escrito. Eu não sei o que você sonha, mas creia, Deus vai realizar esse sonho. Deus vai realizar o que deseja o seu coração. Deus vai materializar aquilo que hoje é um sonho. Em nome de Jesus, creia nisso. Toma posse. Que Deus vai trazer a existência daquilo que não existe. Que boas notícias vão chegar. Que você vai ter surpresas maravilhosas. Deus, creia que Deus vai te surpreender nesse dia. Creia. Diga isso. Deus vai me surpreender nesse dia. E tudo que eu fizer vai dar certo. Tudo que eu fizer vai dar certo. E eu falo com você, como Natan falou para Davi. Tudo que tiver em seu coração, faça. Porque Deus é contigo. O que o Senhor colocar no seu coração, vá. Porque Ele vai ser com você. Você tem colocado algo no seu coração, não tenha medo. Invista nisso. Porque Ele é contigo. Deus é contigo. Deus está com você. Deus será com você. Deus abençoará seus passos. Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Creia nisso. Eu vou sair. Eu vou realizar tal coisa e vai dar certo. Tudo que eu fizer vai fluir. As bênçãos de Abraão, eu profetizo na sua vida. Que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida. Que a sua vida seja gloriosa. Abençoada. Que nunca falte saúde na sua vida e na sua casa. Que você seja sempre muito próspero. E que a sua jornada seja progressiva. Que Deus te coloque em lugares muito altos. E que Ele realize sempre mais na sua vida. Que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor. E nunca se aparte dEle. Que você o conheça de andar com Ele. Não apenas de ouvir falar. Que você tenha experiências com o Senhor. Que você se aprofunde cada vez mais nesse relacionamento. Que você ouça a voz do Espírito Santo. Que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. Receba paz. Receba alegria. Energia. Vigor. Poder para reagir. Uma mente saudável. Um coração cheio de paz e de alegria. Um corpo saudável. Receba o poder de Deus aí na sua vida. Que essa unção inunde a sua vida. A sua casa. Que tome conta de você agora. Em nome de Jesus. E que você possa passar isso para frente. Onde for que você deixe esse perfume, essa unção do Senhor. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubraes, a 19h30. Com a reunião para a renovação da mente. E em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Venha. Deus vai te abençoar demais. Olha o que diz aqui em Marcos 16, 17 em diante. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome. Em nome de Jesus. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos. Sobre os doentes. E eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado. O Senhor Jesus foi elevado aos céus. Assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram. E pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles. Confirmando-lhe a palavra. Com sinais. Eles obedeceram. Foram. E o Senhor abençoava. Cooperava. E o que eles faziam. Fluia. Tudo o que eles faziam. As pessoas eram curadas. Batizadas no Espírito Santo. E os demônios saíam. E todas as atuações demoníacas. Que tinham poder para matar. Perdiam a força. Porque quando nós lemos aqui. Se pegarem serpentes. Ou beberem algum veneno mortal. São coisas que vêm na vida da gente. Com poder de matar. Porque a serpente mata. O veneno dela mata. Há muitas coisas venenosas no mundo. Muitas coisas. Há pessoas que chegam e lançam o veneno delas. São maldosas. São maldosas. Armam ciladas. Tem muitas coisas que vêm para envenenar a vida. O casamento. A família. Que tem o poder de matar. Mas no nome de Jesus. Tudo isso perde o efeito. No nome de Jesus. O veneno da serpente. Como foi com Paulo. Não pôde matá-lo. O Paulo foi atacado de várias formas. Apedrejado. Mas não puderam matá-lo. Então assim. Deus é com aquele que crê nele. E faz uso do nome de Jesus. Quando você faz uso desse nome. E você pode fazer uso mesmo. Sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou. E já deu certo. Traga a existência que não existe. Em nome de Jesus. Isso não vai fazer mal nenhum. Em nome de Jesus. Isso já caiu por terra. Em nome de Jesus. Nenhum mal tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Eu vou fazer essa viagem. E vai ser um sucesso. Eu vou e vou voltar em paz. E nenhuma cilada. Nenhuma seta de acidente. Algum problema mecânico. Nada vai me atingir. Vai atingir meu carro. Vai atingir minha família. Eu vou trabalhar. E o meu trabalho vai ser um sucesso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou atingir esse propósito. Eu vou atingir esse objetivo. Em nome de Jesus. Se as barreiras já caíram por terra. Em nome de Jesus. Eu já perdoei. Em nome de Jesus. Eu libero perdão para a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa. Em nome de Jesus. Eu abençoo esse inimigo. Em nome de Jesus. Eu abençoo a minha casa. Em nome de Jesus. Eu abençoo a minha família. Em nome de Jesus eu abençoo o meu trabalho. Em nome de Jesus eu abençoo a obra das minhas mãos. Eu vou fazer esse jantar e vai ser uma benção em nome de Jesus. Eu vou ajudar essa pessoa. E eu vou conseguir ajudá-la em nome de Jesus. E ela vai ser ajudada em nome de Jesus. E tudo vai dar certo na vida dela em nome de Jesus. Eu vou dar esse passo de fé. E pela minha fé já deu certo. Em nome de Jesus. Eu já saí do aluguel em nome de Jesus. Eu já estou guiando o carro que eu sonho em nome de Jesus. Eu já estou trabalhando na empresa que eu sonho em nome de Jesus. Eu já recebi esse aumento salarial em nome de Jesus. Toda a minha casa já foi salva pela minha fé. Romanos 4, 17. Traga existência que não existe. Em nome de Jesus. O meu casamento já foi restaurado em nome de Jesus. Toda a minha família está abençoada em nome de Jesus. O meu nome está limpo em nome de Jesus. Vamos? Essa enfermidade não vai me matar. Em nome de Jesus. Esse mal não vai destruir com a minha vida. Em nome de Jesus. A minha saúde é perfeita. A minha mente é uma mente... Eu tenho uma mente saudável. Uma boa memória. Em nome de Jesus. O meu coração tem paz e alegria. Em nome de Jesus. Eu tenho energia. Eu tenho vitalidade. Eu tenho poder. Eu tenho unção. Eu tenho graça. Porque o Senhor me deu. E eu possuo em nome de Jesus. É assim que você tem que viver. Eu vou viver dias gloriosos. E todos os meus sonhos serão realizados em nome de Jesus. Eu terei um envelhecimento saudável em nome de Jesus. E tudo que acontece no mundo não vai acontecer na minha vida. Tudo que está afligindo o mundo não vai me afligir. Tudo que está destruindo com o mundo não vai me destruir. Em nome de Jesus. As enfermidades que estão assolando as pessoas aí nesse mundo. Não. Essas enfermidades não vão me atingir. Em nome de Jesus. Nenhum vírus. Nenhum mal. Vai ter poder sobre a minha vida e a minha casa. Nenhuma peste. Em nome de Jesus. O diabo tem... Ele mata, rouba e destrói. Mas ele não vai fazer isso na minha vida. Em nome de Jesus. Ele não tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Eu não aceito cegueira. Eu não aceito nenhum argueiro nos meus olhos. Eu tomo posse de visão espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Minhas mãos são abençoadas. E onde eu tocar, a bênção do Senhor vai estar lá. Em nome de Jesus. Vamos. É assim que você tem que viver. Eu vou me levantar. E vou cumprir com o meu dia. Em nome de Jesus. Eu não aceito depressão na minha vida. Em nome de Jesus. Depressão. Show. Saia da minha vida. Em nome de Jesus. É supressão. Saia da minha vida. Em nome de Jesus. Ou ao invés de você ficar aí. Ah, eu não sei porque estou sentindo isso. Ou aquilo. Simplesmente diga. Saia da minha vida. Em nome de Jesus. Saia. Opressão. Peso. Angústia. Saia da minha vida. Em nome de Jesus. Você tem poder. Você tem poder sobre o diabo. Você tem poder sobre as enfermidades. Você tem poder sobre tudo aquilo. Que tem poder para matar. Mas você tem mais poder. O seu poder é maior. E o mal não pode destruir com você. E você precisa crer nisso. Ao invés de você ficar aí. Falaram isso de mim. Falaram aquilo de mim. Você tem que dizer. Eu abençoo essa pessoa. Que falou isso de mim. Que me julgou mal. Que me criticou. Que está tendo ciúme e inveja de mim. Eu abençoo essa pessoa. Essa pessoa que me traiu. Eu abençoo ela em nome de Jesus. Eu abençoo aqueles que querem ser meus inimigos. Em nome de Jesus. Eu abençoo todas essas pessoas que têm vindo contra mim. Têm se levantado contra mim. Eu abençoo em nome de Jesus. Que elas conheçam o Senhor verdadeiramente. Que elas tenham a revelação da palavra. Que elas ouçam a voz do Espírito Santo. E que elas sejam salvas, libertas, abençoadas em nome de Jesus. Eu as perdoo em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. Você não pode cair alimentando. Ai, mas eu não acredito que fizeram isso. Gente, como as pessoas são perversas. Gente, para. Isso não ajuda. Para. Ai, fulano, liga lá. Você viu o que ele falou? Você viu? Você viu aquilo? Viu o que fizeram? Ai, meu pai. Para. Para. Você não é inteligente. Se alguém vier falar com você. Não vai falar com ninguém. E se alguém vier falar com você. Você viu o que o fulano falou? Eu ouvi falar. Ele falou isso de você. Ele falou aquilo. Chega. Vai ser mal. Muito mal. Para mim e para você. Vamos parar. Vem cá. Dá a sua mão. Ai, para quê? Para nós orarmos por eles. Dá a sua mão. Vamos segurar. Vamos orar. Seu meu Deus. Nesse momento. Nós, em concordância, abençoamos a vida do fulano. Nós abençoamos a vida daquela pessoa. E pedimos que o Senhor vá ao encontro dela. E que ela te conheça. Que ela ouça a sua voz. E que a vida dela, a família dela, que todos sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. Deus amém. Pronto, pronto, pronto. Não vamos mais falar. Ai, você me desculpa. Porque sabe. É que eu achei. Que era. Que você devia saber. Não, não, não. Tudo bem. De agora em diante. Você entendeu como deve ser feito. Primeiro, você não deve ouvir. Não faz bem você parar para ouvir. Lembra que a Eva foi ouvir a serpente. E desde o momento que ela ouviu a serpente, ela só trouxe sofrimento para a vida dela. Eu conheço muita gente que desde o dia, que parou para ouvir a serpente, algo entrou no coração. E a pessoa fracassou por causa daquilo. Você acha que tem controle sobre aquilo que você está ouvindo. Você não tem. Então, ora para Deus. Proteja meus ouvidos, Senhor. Proteja. Passa do teu sangue sobre os meus ouvidos. E quando alguém vir com fofoca, diz, não, eu não vou ouvir. Em nome de Jesus, vamos abençoar essa pessoa. Não, eu não vou ouvir. Quando o diabo te tentar a olhar para a direita e para a esquerda, você diz, não, capeta, eu não vou olhar. Quando ele tentar você olhar para as falhas das pessoas, você vai dizer, não, isso é um teste. Porque muitas vezes o Senhor usa o erro de uma pessoa para me testar. Para revelar o que está dentro de mim. Muitas vezes o Senhor usa o erro de uma liderança para revelar o que está dentro da pessoa. E aí, o que que sai? Crítica, condenação, ataque. Ai, estou tão decepcionada. Estou abalado na fé. Cresça. Cresça. Vamos parar com essa ladainha. Estou abalado na fé. Se você está abalado na fé, por que você não conhece Jesus? Porque se você conhecesse Jesus, você não estaria abalado na fé. Por que? Você depende do outro para servir o Senhor? Hã? Espera aí. Se ele caiu no buraco, você vai também. Aí ele erra e Jesus paga o pato. Você atribui ao Senhor. Você se afasta do Senhor porque alguém errou. Cresça. Já passou da hora de muita gente crescer. E parar com essa ladainha. Então, que eu olhei para o homem. Olhei para o homem. Eu estou abalado na fé. Cresça. Olha para Jesus, porque ele nunca errou. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para Cristo. E o conheça verdadeiramente. Porque quem conhece Jesus não consegue viver sem ele. E assim, pode cair mil de um lado e dez mil do outro. Ele vai permanecer firme. Porque ele segue a Jesus. Ele não está seguindo homens. Ele está seguindo Jesus. E para de procurar perfeição nos outros. Você não é perfeito. E ninguém é perfeito. E não tem igreja perfeita. E não tem lugar perfeito. Perfeito só do céu. E o perfeito é só... É Jesus e ele é o nosso Senhor. Olhe para ele. Perfeito é Jesus. Perfeito é o céu. Então, olha para ele. Um dia você vai andar em um lugar perfeito. E vai ter diante de você o Todo-Poderoso o tempo todo. Enquanto estivermos aqui. Vamos encontrar e nos deparar com muitas coisas terríveis. Exatamente isso. E o que nós fazemos? Servimos ao Senhor. Adoramos o Senhor. Amamos o Senhor. E perdoamos as pessoas. E amamos as pessoas. E abençoamos as pessoas. E olhamos para a cruz. Porque um inocente estava na cruz. E olhou para aquelas pessoas que estavam abusando dele. Falando horrores. E disse para o Pai. Fez uma oração. Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Aí alguém diz. Ai, mas isso foi só Jesus. Porque ninguém consegue isso. Ah, não. E Estevão. O que você acha que Estevão fez no final? Quando estava prestes a entregar o Espírito dele? Hã? A morrer. A morrer. Que foi apedrejado. Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Então, quando uma pessoa realmente conhece a Deus. Ela entende a cegueira das pessoas. E ela tem misericórdia do nível de cegueira. E ela agradece a Deus por não ser tão cega assim. Por ter... Pelo Senhor ter passado colírio nos olhos dela. Pela ter visão. Então, se você está convivendo com gente cega. Agradeça porque você não é cego. Não é surdo. Porque você vê. E essa pessoa não está vendo. Se tem algum cego te atacando. Olha para você e agradeça a Deus. Porque uma pessoa que realmente serve o Senhor. Não ataca ninguém. Se uma pessoa diz que é de Deus. Ela não ataca pessoas. Quando alguém diz que é de Deus. E está atacando pessoas. E pesando a vida das pessoas. Ela não pode. Ela pode até achar que ela é de Deus. Mas ela não é. O Senhor não está na vida dela. E muitas vezes ela está falando em nome de Deus. Mas quem dá alívio aos outros recebe alívio. Você preste muita atenção nisso. Primeiro. A pessoa tem que entender. Não mexa com o justo. E assim. Nunca vai funcionar. Esse negócio de ficar atacando os outros. Criticando os outros. Não funciona. Toda vez que eu vi. Um líder. Um pregador levantar. E começar a atacar os outros. E a falar nomes. E atacar. E atacar. E pesar. A vida daquela pessoa. Logo aquela pessoa. Se encontrou em encrenca. Porque Deus não apoia isso. Isso nunca dá certo. E se você é daquele tipo. Que está sempre tomando partido. De um que está atacando o outro. E caçaia desse meio. Porque esses são cegos. Eles podem até falar. Bem. E ter argumentos convincentes. Mas são cegos. Porque. E isso não provém de Deus. Mas isso aqui que eu li para você. Provém. Ajudar as pessoas. Pregar a palavra. Levar a libertação. Cura. Você possuir na sua vida. Mandar o mal sair. Tomar posse de cura. De vitórias na sua vida. Olhar para Jesus. Estender a mão para quem precisa. O Senhor fez isso enquanto estava aqui na terra. E Ele tem nos levado a viver assim. Viva de forma sábia. Inteligente. Fique do lado certo da vida. Faça escolhas saudáveis. Cuidado com a semente que você tem plantado. Quem planta vento colhe tempestade. A Bíblia diz. Eles colocam diante de você o bem e o mal. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Se eu não quero tempestade. Eu não posso plantar vento. Quem quer alívio. Dá alívio aos outros. E a gente precisa lembrar disso. Entendeu? Então. A forma de viver sábia. É olhando para Cristo. E tendo um relacionamento com Ele. Fazendo tudo em nome de Jesus. Profetizando em nome de Jesus. Perdoando em nome de Jesus. Abençoando em nome de Jesus. Declarando vitórias em nome de Jesus. Olhe para a cruz. E possua. Esse poder. Se tem alguma situação acontecendo na sua vida. Diga. Saia em nome de Jesus. Espírito maligno. Saia em nome de Jesus. Porque o Senhor te deu poder. Tem uma enfermidade. Saia em nome de Jesus. Algo tem poder de matar. Veio para envenenar. Diga isso. Não vai acontecer em nome de Jesus. Viva de forma saudável. Deixe o seu coração cheio de amor. Cheio de paz. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. E faça tudo em nome de Jesus. O tempo todo em nome de Jesus. Fala Jesus me cubra com teu sangue. Passa do teu sangue sobre mim. Sobre a minha família. Abençoa a minha vida. E agora tudo o que eu fizer. Coloca a sua mão. E abençoa. E diga. Quando você for fazer algo. Eu vou. Em nome de Jesus. E tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Olha para Jesus. Olha para a cruz. Se envolva com a coisa certa. Com a fé viva. Se relaxione com ele. Entendeu? Jesus está onde há paz. Há amor. Há união. União. Deus não opera em reino dividido. Em confusão. Então. Aprenda com Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus. E siga o seu caminho em paz. Olha para ele. Fica com ele. Sirva a ele. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo. Que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. O Senhor dá a semente. Ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida. Agradece a sua ajuda. Ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você. É que este ministério. Leva mudança de vida. Através da palavra de Deus. A todos os lugares. Distribuição de alimentos. Nas comunidades carentes. Calor humano. E cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos. São assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus. E dê condições ao Ministério Mudança de Vida. Pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro para que essa palavra entre. Que essa pessoa se vista dela. E que ela entenda perfeitamente. Que ela se posicione. Que ela olhe para o Senhor. E viva para o Senhor. Ó meu Deus. E confie no seu poder. Tudo que ela for fazer. Que ela vá na força do seu poder. Que ela faça. Meu Deus usando o seu nome. Em nome de Jesus. E a vida dela vai ser sempre abençoada. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Que sejam respondidos. E assim meu Deus. Poderosamente abençoados em absolutamente tudo. Libertos. Curados. Salvos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E peço definições. Que o impossível aconteça. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E profetizo boa medida. Recalcada. Sacudida. E transbordando. Que bênçãos meu Deus. Transbordem na vida desses fiéis. Levanta mais semeadores. Nós sabemos que quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa. Com certeza. Ela vai ser muito abençoada. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo. Meu Deus. Renovadas. Fortalecidas. Através da sua palavra. E que se posicionem. Através da sua palavra. Possuindo ela na vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 0 operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 7. 77 Nubrais. É onde eu fico. Onde vou estar às 19h30. Com a reunião. Para a renovação da mente. Em todos os nossos templos. Teremos o mesmo trabalho. Venha. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e a sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje. Palavra de Vida e Fé com Bispa Cleo. Histórias de Vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br Acesse mudançade.com.br